Olá cirandeiras, eu sou o Dovidal, o nosso canal Ciranda do Bordado, se refere apenas a bordados, nós temos aí bordado livre, pra quem gosta de bordado livre, e temos o bordado em tapeçaria. O nosso vídeo hoje é referente à tapeçaria. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se gostar do vídeo, curta, compartilhe, que assim ajuda o canal a crescer. O que nós vamos precisar pro nosso vídeo de hoje? Vamos precisar de agulha para tapeçaria, né? Lã, a lã própria pra tapeçaria. Eu uso a para tapete, é uma lã maravilhosa, pra mim é a melhor que tem. Embora não tenha nenhum vínculo com a pinguim, eu me obrigo a falar na para tapete, porque realmente é a melhor que tem, e é a lã que eu sempre uso para meus bordados em tapeçaria. A gama de cores deles é muito grande, nos dá uma opção de trabalho muito boa. As telas, você pode encontrar no Shop das Telas. O Shop das Telas produz essas telas aqui, pinta artesanalmente. São telas lindas, maravilhosas. Você, indo ao site, você vai ver que lá tem mais de 5 mil tipos de desenhos diferentes. Você pode escolher à vontade. Já sabem, aqui no canal, já expliquei várias vezes que a opção da tela ímpar é para ponto, como meio ponto, ponto cruz, pontos mais simples. As telas pares, onde o ponto é riscado desta forma e pintado desta forma, são para os pontos maiores, que requer espaço maior. Como casa caiada, brasileirinho, e daí por diante. Nos vídeos anteriores, já foi ensinado o gobelim, já foi ensinado o brasileirinho, o ponto penha. O meio ponto, o casa caiada, o rosinha, e o ponto cruz duplo, também chamado cruz de malta. Hoje, nós vamos aprender este aqui, o ponto húngaro. Já adiantei bem o quadrinho, deixei um espaço aqui para fazer junto com vocês, porque o ponto é muito fácil. Ele é muito simples, bem fácil de executar. Então, não precisa de uma extensão muito grande para que vocês possam aprender, ok? Então, vamos lá. Para executar este ponto, você vai sair bem aqui no cantinho embaixo. Vai deixar uma pontinha de lã atrás para acabamento. Vai cruzar, como se você fosse fazer um ponto cruz, exatamente igual. Vai vir aqui na outra parte para descer com a sua agulha. Mas quando você for sair com a agulha, você vai sair aqui, ó, no meio, embaixo. Entre as duas pernas do ponto. Vai ficar assim, desta forma. Aí, você vai entrar novamente aqui em cima, no meio, e sair embaixo na lateral. Está pronto o nosso ponto. Vê? É um ponto extremamente simples. Arma como se fosse um ponto cruz, sai no meio, entra em cima no meio, sai na lateral. Aqui, temos o ponto e vamos passar para a carreira de cima, voltando. Então, vamos entrar aqui, fechando o ponto. E, por sua vez, vamos sair com a agulha lá em cima, na beirada do outro ponto. E, por sua vez, vamos fazer o ponto cruz, só que, desta vez, a nossa agulha vai estar saindo aqui em cima. Armo o ponto cruz. Sai com a agulha aqui, entra embaixo. E sai novamente com ela ali do ladinho do ponto, porém, em cima. Faz outro ponto cruz. Sai aqui no meio, entra no meio embaixo, e sai lá em cima na lateral do ponto. Isto é o ponto. Isto é o ponto. Vocês veem? Bem simples de se fazer, rápido pra fazer. E o que é interessante, que ele é bonito. Agora, vamos sair aqui no cantinho, e vamos fazer outra vez o pontinho indo para a direita. Para fechar o ponto, outra vez. Vamos fechar aqui no meio, e sair lá em cima, pra voltar. Não tem mistério algum esse ponto. Você faz o ponto cruz. Sai no meio, desce no meio, e sai lá no cantinho, pra executar o próximo ponto. Aqui, terminamos esta cor. Então, vamos arrematar. O arremate, vocês podem ver, fica bem limpo, não fica fio atravessado pra todo lado. Fica um trabalho limpo. Você entra com a sua agulha, por dentro de alguns pontos já existentes. Sua lã fica escondida, guardadinha. Fica um trabalho bonito, limpinho. Agora, vamos fazer esta última cor. Sempre deixando uma ponta atrás, assim, ó, pra você arrematar. O que você faz? Você segura ela assim, e vai fazendo o ponto, e o ponto automaticamente vai prendendo ela. Simples, simples de fazer, gostoso, rápido. Desenvolve bem o trabalho, ó. Aqui, eu vou passar para o ponto de cima. Então, eu vou sair lá no cantinho dele, na parte de cima dele. Vou executar o ponto normal. Vou sair aqui no cantinho, pra executar o próximo ponto. Faço o ponto cruz, saio no meio das duas pernas do ponto, e fecho em cima, no meio também. Fica desta maneira. Vocês vão observar que todos os pontos estão na vertical. A terminação do ponto, todos eles na vertical. Viram como é fácil? Terminado a cor, volta aqui embaixo. Entra com a sua lã. Corta. E está pronto o seu ponto húngaro. Então, este é mais um, para a nossa coleção de pontos de tapeçaria. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Ele é muito fácil de se fazer. O tapete fica muito lindo. E se gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Ok? Beijos no coração, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.